um criminoso internacional é que ninguém fez o que ele fez maldade tem limite uma rebelião à vista a bandidagem também tem sua própria lei e a missão de sobreviver a uma noite inesperada segunda depois de a força do querer o maior desafio da vida de adriano vai começar minissérie em quatro capítulos a última temporada de carcereiros o meu trabalho é fazer com que o preso continue preso na morte